Olá pessoal eu sou o Arti que também estou muito perto não sejam muito bem-vindos a mais um joguinho matinal de manhã e estamos aqui por mim a descobrir um bocado do cenário porque isto é muito giro e assim eu continuo na minha bela faciota vamos andar um bocadinho boa olá Isabel Pena olá estava a inspirar-me inspirar ar sim inspirar ar diz-nos o que é que vamos fazer hoje então nós estamos aqui em Minde viemos passar aqui dois dias passa depressa como ao raio e descobrimos que há aqui perto uma coisa que se chama como é que se chama polos 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 eu depois ponho umas letras que escrevo não vou lembrar isto mas depois no vídeo eu ponho assim umas letras grandes de polos que basicamente é um é um lago uma lagoa aqui no meio disto e estamos nos a dirigir aqui para a serra daire isto fica nas proximidades de Fátima é uma zona muito rural aliás nós estamos a fazer uma escapadinha rural por assim dizer uma escapadinha rural logo à tarde sobrevivermos a esta caminhada não sei o que é que está sempre a parar vamos às grutas as grutas miradaire eu sou um bocado claustrofóbica só de falar em grutas fico com falta de ar mas hei de sobreviver eu espero que não tenhamos chegado eu acho que vamos apanhar lagoas secas eu acho que vamos apanhar lagoas secas ok uma lagoa da calçada ah é uma lagoa de pedras só lá está a calçada a lagoa já vem tens de fazer uma corridinha para bater a banha sim e supostamente é um jovem por exemplo eu posso fazer isto e a tua gente tem um fast forward tem mais rápido olha ele diz cortes e edições e fast forward mas nunca faz nada disso queres ver o que é que há aqui tudo dentro portanto isto até ao Polos é dois quilómetros mas com os desvios do Ártico vai dar ao chato por aí o joguinho matinal dele é isto três passos e para depois corre outra vez e para ora aí está o motor de arranque é curto assim que arranca para logo o algar do jevão pessoal seja lá o que isto for mas é muito giro como é que sabes que é aqui pode ser ali ao f... olha ora parámos aqui a meio para ver o cavalo a mejar não é todos os dias e abre a perninha com a algaja espera eu acho que é uma... não é uma gaja a outra agora vai chegar ao coelho se calhar vamos ter aqui cenas de bolinha agora para mais de oito anos não sei ora nada como o cheiro ao mijo do outro maravilha pois é voltaste a parar? nós parámos para ver o cavalo a mejar foi só por isso aliás nós ainda nem corremos fala por ti tu também não andas a correr então eu não posso correr tem a camara na mão se eu correr olha estou lá ao fundo e tu ficas aí para trás anda neste ah não era para ti cavalo ah ele já vai a correr 3 passos tal como eu dizia e para agora eu vou correr portanto vocês vão ver isto aos eslavancos é lá não estou a cavalo juro mas podia isto pode ter várias interpretações bolas devia ter dito isto agora 3 passos e para nunca falha e pronto é isto 2 km e o ártico senta-se ali eu estou a fazer isto quer continuar a andar para vocês ouvirem porque ele acabou de me dizer que ia voltar andámos nós estes km se quer continuar a andar ou se queres ir para o km outra vez todos porque havia aqui supostamente um lago muito lindo é uma poça d'água está seco está seco chegou pouco estima de ser mais grito eu depois mostro a porta que estava na internet para vocês verem é uma poça d'água a raça das moscas posso usar a minha imaginação e ver a poça maior e mas não preferi ver o cavalo a fazer xixi é muito mais isto e era um filómetro lá atrás no entanto o que é giro é aqueles desenhos lá em cima no céu uau ah é? aqueles desenhos lá em cima à frente dos desenhos lá em cima desculpa pensei que eu era o foco de atenção pessoal o que é? articular? ah pessoal depois vamos ficar por aqui quer ser eu vou tomar o pino almoço outra vez eu fico por aqui vocês fiquem onde quiserem até a próxima um abracinho a todos beijinhos beijinhos a todos também para quem quiser e aí a e aí e aí e aí